Bom galera, eu vou gravar aqui o esquema que eu fiz para rebatimento do retrovisor do meu Vectra. Ele é um Elite, porém o botão de rebatimento tá zoado. Aí eu vou gravar aqui o esquema elétrico que eu fiz para poder explicar melhor. Teve algumas pessoas que viu nos vídeos e não conseguiu entender direito. Eu vou gravar aqui até mesmo para ficar melhor para as pessoas, para tentar fazer também. Se vocês puderem, deixe um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente aí. Bom, vamos lá. O sistema, como eu tinha falado no vídeo, eu uso três relés de cinco pinos. Aqui um, aqui outro, e aqui outro. O relé que eu uso é esse aqui, que eu estou usando. É mini relé de 12 volts, cinco pinos. Só para ter uma noção de tamanho, esse aqui é o relé normal. Ele não é de cinco pinos, mas ele tem o tamanho normal. Esse aqui é o que eu uso, que eu estou usando. Eu achei ele uma placa de... Uma placa de... Módulo de conforto. Subiu os vidros, né? E ele funciona assim, ó. Aqui em cima, vamos deixar ele aqui do ladinho. São dois, né? Aqui é um, e aqui é outro. E cada um aqui tem isso aqui, ó. Um contato em cima, que está aqui, ó. Aqui é a bobina. Esses dois aqui do meio. E os de baixo, o contato. Embaixo, ó. E aqui. Como que funciona? Ele aqui, sem ligação, ele tem contato daqui para cá. Ele dá o contato. Se eu não me engano. Tem os dois termos, que é normalmente fechado e normalmente aberto. Eu acho que esse, quando ele fica ligado aqui, direto, é um normalmente fechado. Aí, o que que acontece? Quando a gente liga a bobina, a gente passa a corrente aqui, positivo e negativo nela. Esse contato daqui, sai daqui e vem para cá. Ele aíma desse lado. Quando a gente desliga a bobina, ele volta o contato para cá. Entenderam? Aí, vamos para cá, para o esquema. Aqui em cima, ó. A gente está representando os motores do retrovisor. Aí, no caso, como o meu, lá, o Vectra. As cores dele lá, são branco e amarelo. De outros carros, talvez seja bem parecido também. Mas aí, tipo assim, são quatro fios, né? São dois motores, vai dar quatro fios. Aí, para a gente deixar mais fácil. Vamos colocar aqui, os dois amarelos são juntos e os dois brancos são juntos. Que aí, isso vai dar, vai girar o motor para o mesmo lugar, para o mesmo lado. Aí, aqui. Aí, vai dar dois fios, né? Então, vamos fazer aqui. Aqui tem dois fios do motor. Aqui, está aqui o relé, os dois relés. O que a gente faz? Ele, na parte de cima, o contato de cima aqui, vai ligar um lado do motor. E o outro fio do motor vai no outro relé. Nas bobinas, eu liguei aqui o positivo de uma com o positivo da outra. Estão ligados juntos. Aí, mais para baixo aqui, no contato, onde fica normalmente fechado, eu liguei esse contato com esse. E liguei o positivo. No outro, que fica normalmente aberto. Desse lado aqui, eu liguei esse normalmente aberto com o outro normalmente aberto do outro relé. E liguei o negativo. Aí, faltou os negativos dos relés. Tanto desse quanto esse. Eles que vão dar rotação no motor lá em cima. Por exemplo, está aqui já tudo ligado. Esse aqui vai ligado também no positivo. Ele vem aqui para baixo. Vamos fazer aqui. Ele vem daqui, ó. Ele vem daqui. Para esse positivo. Ele é um positivo também. Positivo. Vai ligar tudo no mesmo lugar. Eu liguei. Aí, o que acontece? Se a gente pega esse negativo aqui e passa uma corrente negativa para ele, ele vai acionar esse relé. Ele acionando esse relé, ele vai sair desse contato aqui e vai virar para cá o contato dele. Aí, vai subir uma corrente negativa lá para o motor. O que vai acontecer? Esse lado vai ter a corrente negativa e esse lado aqui já está recebendo a corrente positiva. Ele vai girar o motor para um lado. A gente desliga. Vamos ver um exemplo. Desligou aqui a bobina. Tirou o negativo aqui da bobina. Ele vai desligar e o relé vai fechar o contato. Vai voltar o contato para cá, que está subindo positivo. Aí, vai formar o positivo com o positivo aqui. Aí, o motor não vai funcionar. Aí, a gente pega e liga esse. Liga aqui o negativo desse relé. Vai armar o relé. Esse contato daqui, ele vai virar para cá. Vai desarmar daqui e vai virar para cá. Aqui, está ligado o negativo. Aí, vai subir o negativo lá para cima, para esse lado. O motor relé está ligado positivo. Como ele não está ligado, ele está aqui no contato do positivo. Vai ficar um positivo desse lado agora e um negativo ali. Vai girar, porém, para o outro lado. Entendeu? Então, o que acontece? Se a gente... Vamos simplificar um pouco. A gente ligar aqui o negativo desse relé. Por exemplo, ele vai fechar o retrovisor. Soltou aqui o relé. Ele vai ficar... O motor vai ficar parado. Se a gente ligar o negativo desse agora. Ele vai... Vai ligar... Vai subir o... O negativo, né? E vai girar o motor para abrir. Aí, ele vai abrir o retrovisor. Entendeu? Então, se a gente liga esse, ele vai abrir o retrovisor. Desliga. Se a gente liga esse, ele vai fechar. A gente vai deixar o retrovisor. Entendeu? Basicamente assim. Às vezes, pode ser que... Vai mudar alguma coisa. Mas isso vai ser na hora de colocar lá. Mas... O... O sistema é assim. O positivo dessa bobina com essa. E os negativos que vão fazer o contato para mudar aqui. A polaridade aqui do... Da parte de cima do relé. Consequentemente, vai mudar a rotação do motor. Entendeu? Aí, aqui é o outro relé. É o que está fazendo essa jogada de inverter a polaridade aqui. De ligar... Inverter a ligação dos relés. Aqui, a parte de cima do relé. Eu liguei no negativo. A bobina aqui desse relé. Eu liguei aqui junto com os outros positivos. Aqui, na saída do contato. O que fica normalmente fechado. Eu liguei em um dos relés. E o que fica normalmente aberto. No outro relé. Aqui, vamos dizer que... Esse aqui... Se eu não me engano. Eu liguei para quando... O carro está... Está travado. Porque esse fio aqui. O fio negativo dessa... Da bobina desse relé. Está ligado em um fio que vem da porta. Que ele só recebe corrente quando o carro está destravado. Quando o carro trava, ele corta essa corrente. Não sei do que que é. Mas eu achei esse fio. Aí, por isso que eu consegui fazer esse sistema. Aí, quando o carro está... Quando o carro destrava. Ele vem corrente para cá. Liga esse relé. Aí, com isso. Ele vai aqui, ó. Aciona esse lado do relé. Vai passar corrente negativa. E vai ligar esse relé. Para destravar o carro. Aí, eu liguei o relé aqui. Que vai acionar. Para abrir o retrovisor. Quando eu travo o carro. Que corta a corrente desse fio aqui. Ele recebe aqui, ó. O relé volta para cá. Vai lá. E passa o negativo. Para o fio de fechar. Aí, ele fecha o retrovisor. O que que eu fiz? Eu coloquei um... Como eu tinha falado no vídeo. Eu coloquei um... Coloquei fusível. E coloquei um botão. Para desligar esse sistema. Porque quando eu fiz. Eu... Eu... Teve um dia que eu deixei ligado. O sistema todo ligado. Com o carro travado. E ele acabou queimando o motor do retrovisor. Aí, como que eu estou usando? Com esse botão aqui no... Na linha positiva. Coloquei o fusível. E o botão. Aí, eu faço como? Eu aciono o sistema. Travo o carro pelo botão lá central. Ele fecha o retrovisor. Aí, eu vou lá. E desligo. Desligo o sistema. Aperto o botão para desligar o sistema. Vou lá. E destravo o carro de novo. Aí, ele não manda a corrente para cá. O sistema não funciona. Aí, eu vou lá. Saio do carro. Travo o carro normal. Quando eu volto. Para eu sair. Alguma coisa assim, né? No caso, para sair com o carro. Vou lá. Entro dentro do carro. Com o carro destravado. Vou lá e aciono o sistema. Ele abre o retrovisor. E eu vou lá. E desligo o sistema de novo. Por que eu estou desligando quando eu vou usar o carro? Porque conforme se chega lá em 20 km por hora. Ele trava o carro. Se o sistema estiver ligado. Ele vai lá e fecha o retrovisor. Entendeu? Aí, o que acontece? Sai mais fácil. Fazer pelo pulso da trava. Que é esse sistema aqui. Que eu também tinha pensado. Aqui, ó. Basicamente, no mesmo jeito. Os dois relés. Para alternar a rotação. E quem ia fazer a ligação dos relés. No pulso negativo. Seria o pulso da trava. E o pulso da destrava. Aí, nisso. Também ia acabar também fazendo isso. De ligar e desligar o sistema. Só que com esse daqui. Eu já conseguia. Meio que fazer o mesmo sistema. Daqueles. Módulozinhos. De rebater o retrovisor. E com o alarme. Aí, aqui. Está aqui o mesmo esquema. Deixa eu até desenhar aqui. O relé aqui, ó. Ele é igual ao outro sistema. Ó. Aí, aqui. O relé é a mesma coisa. Ligado aqui, ó. Na parte de cima do relé. Um fio do motor. No outro relé, o outro fio. O relé vai estar aqui, ó. Ligado nesse lado. O lado que é normalmente fechado. Vai estar ligado positivo. Junto com o outro. Normalmente fechado do outro relé. Normalmente aberto de um relé. Com o outro. Ligado no negativo. Bobina ligada aqui. Os positivos da bobina. Ligado no positivo também. Aí, vem os negativos. No mesmo sistema do outro. O de um aqui. Ia para o pulso da trava. Para poder fechar. E o do outro. Ia para o pulso da destrava. Para poder abrir os retrovisores. Aí, o que que vinha? O pulso da trava. E da destrava. É bem curto. Se for ligar. Se ligasse direto. Sem. Um exemplo. Sem capacitor. Ele só ia. Abrir um. É um exemplo. Vai travar o carro. Ele ia fechar um pouquinho. Quando fosse abrir o carro. Para destravar. Ele ia voltar. Então, ele não ia. Abrir e fechar. O curso completo. Pelo tempo de pulso dele. Ser bem breve. Com o capacitor. Ele já ia. Eu creio que já ia. Dar o tempo. De abrir e fechar ele. Completo. Só que. Por conta do capacitor. Ele está aqui. Na corrente do pulso da trava. Eu acho. Lembrando que. Eu não fiz curso. Não tenho. Conhecimento. De eletrônica. Eu tenho. Pelo que eu vi na internet. Há algumas pessoas. Falando que. Fez um sistema. Que vinha com. Capacitor. Para poder aumentar. O tempo do pulso da trava. Aí colocando isso. Só que. Ia acontecer o que? Se a gente coloca um capacitor. Ele ia também. Retardar o tempo. De travar o carro. Eu acho. Para não acontecer isso. Pensei em colocar um diodo. Que o diodo. Ele passa a corrente de um lado. Mas ele não passa. De um. Tipo assim. Ele vem corrente daqui. Passa de um canto para o outro. Mas ele não volta a corrente daqui. Para o outro lado. Entendeu? Então ele só vai. A corrente só em um sentido. Aí o que? Ia vir o pulso da trava. Passar pelo diodo. Para não voltar. Aí vem o capacitor. Para segurar a carga. Para dar o tempo de. Tipo assim. Segurar o pulso. Para dar o tempinho aqui. De fechar. Vamos dizer assim. Por isso é o pulso da trava aqui. E o de destravar também. Ia vir o pulso de destravar. Pelo diodo. Para não voltar. Vinha o capacitor. Para segurar o tempo. Aí acionava o relé. O relé ia fazer o sistema de. Abrir o retrovisor. Entendeu? Aí é mais. Basicamente era isso. O sistema. Um pouco simples. Um pouco simples assim né. Por conta dos relés. É um sistema. Basicamente. Até fácil de se fazer. Por conta dos relés. Por isso é com relés. O problema se fosse fazer com esse. É o problema de achar. Porque esses relés aqui maior. Dá para fazer também. Só que. Que nem. Eu coloquei dentro da porta do carro. Para colocar. Três desse daqui dentro da porta. Eu acho que talvez. Já não ia caber. Entendeu? Esses daqui. Três desse daqui. Não dá. Metade desse daqui. Entendeu? Então é isso. Foi com três relé. Esse sisteminha. E talvez. Mais para frente. Eu faça esse daqui. Para poder. Abrir e fechar. Ficar. Tipo. Fazer o mesmo sistema. Daqueles módulos. Você travar o carro. Pelo alarme. Ele fechar. É aí. Que nem. Já ia cortar a corrente. Com o pulso. O pulso ia parar. Para travar. Travar. Ele trava. E corta a corrente. Aí aqui. Passando pelo capacitor. Ia demorar um pouco mais. Ele ia fechar o retrovisor. E cortar a corrente. Então ele já. Não corria o risco de queimar o motor. Igual queimou. Como eu tinha explicado no vídeo. E de destravar. Também a mesma coisa. Quando eu fosse andar com o carro. Eu ia ter que deixar esse botão também. Ia ter que manter o botão. Para quando eu fosse. Ligar o carro e sair. Eu desligar o sistema. Para quando o carro travasse. Passasse de 20. Que ele trava. Ele não. Fechar o retrovisor. Esse daqui é mais. Prático. Vamos dizer assim. Entendeu? E é isso. Espero que. Tenha ficado mais claro. Essa explicação. Com esse desenho. E qualquer dúvida. Pode deixar nos comentários. Peço desculpas. Pela demora. Porque eu não tinha visto. Os comentários. O celular não apareceu. A notificação. Essas coisas. Mas eu vou ficar de olho agora. E qualquer coisa. Pode deixar nos comentários. Que eu. Vou tentar responder. E se eu conseguir. Eu posso. Eu coloco. Outro vídeo. Explicando melhor. E é isso. Se puder. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. E é isso. Eu. Eu sou. Curioso. Para as coisas. Eu. Tento fazer as coisas. Eu olho na internet. Mesmo. Tentando fazer. Vou batendo cabeça. Até conseguir. O jeito correto. Se alguém. Alguém. Se tem alguém. A mais. Com mais experiência. E puder me dar alguma dica. Não tem problema. E é isso. Um abraço. Tentando fazer. Tentando fazer.